Mãezinha do céu, Maria, Mãe do Senhor, Mulher de mais linda missão, que deu a luz ao Salvador, O amou com todo o coração, como o sol brilhou a sua luz, Como nuvem brilhou o seu véu, recebida nos braços do Filho, Quando a Mãe foi assunta ao céu. Meu amado e minha amada, hoje celebramos a solenidade da assunção de Nossa Senhora ao céu. Oh, que coisa linda! Celebramos o nosso amor pela criatura mais pura que Deus já criou. Maria, nossa maior intercessora, junto ao nosso maior amor. Maria cheia de graças, Maria que ao carregar o menino Deus no seu ventre, Faz exultar de alegria a criança no ventre de Isabel. Maria que amou, cuidou, ensinou, protegeu e entregou ao mundo o seu Filho amado para a nossa salvação. Maria, que roga por nós, que nos aproxima de Deus, Que derrama sobre nós o mais puro amor de Mãe. Rogai por nós, Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas do seu Filho amado. Rogai por nós, Mãe de Deus, para que sejamos sempre atentos à vontade do Pai. Leva, ó Mãe, a ação do Espírito Santo. Leva esse Espírito Santo em nossas vidas. Livra-nos, Mãe, do inimigo, com o vosso valor. Tende em vós, Mãe, em teu amor, a acolhida do nosso coração. Nos auxilia, Mãe, na proteção de nossas famílias, do nosso matrimônio. Nos conduz a caminho da nossa santidade. Ó Mãe, cuida das nossas crianças. Nos preserva de tudo quanto é ruim. Dos males visíveis e invisíveis. Mãe, nos livra de todos os malefícios, pandemias, crise familiar, financeira. Tudo aquilo, minha Mãe, que nós não podemos realizar. Passa à frente. Abre os caminhos pra gente. Pisa a cabeça da serpente e defende a gente. Pede a Jesus. Amém. Oh, aleluia. Meu Deus, que dia lindo. Dia santo, poderoso. Dia de você rogar a Mãe. Essa mesma Mãe que no alto da cruz o próprio Jesus te deu. Filha, eis aí a tua Mãe. Mãe, eis aí o teu filho. Peça hoje. Recorra. Pede a Mãe que o filho atende. Se essa palavra hoje veio pra você, é porque o Senhor quer te tocar. Compartilha ela. Compartilha. Clica aí e envia pro mundo inteiro. Pra que todos possam ter esse socorro de Mãe. Posta nos seus stories. Leve essa palavra a tantas vidas através do WhatsApp. Salva na bandeirinha esse dia. Essa palavra única. E marca aqui. Olha que coisa linda. Marca aqui agora. Todas as pessoas que você ama. Que você tem apreço. E oferta a elas. Este amor de Mãe. Essa proteção poderosa. E a gente te espera. Nesse dia lindo. No nosso grupo de oração. Exército de Deus. Às 19 horas. Vai ser incrível. O que Deus vem realizar em nós hoje. Pelas mãos da Virgem Maria. Até lá. Eu espero você. Um santo dia. A paz. Deus abençoe.